Olha aí, parece que... A família... Eu vejo... Sabe Sapobões? Sapobões? Oi Sapobões! Eu fico muito preocupado com a situação da família hoje. Rodrigo, muitos casais, o Brasil, só vai pra frente o dia que a família estiver unida. Que a família estiver comendo comendo miojo junta. E as famílias estão separando, os casais estão separando e me perguntam por quê. Me pergunte por que os casais estão separando. Sabe Presidente, por que que os casais estão separando? Muito boa sua pergunta, capriciosa. Muito obrigado. Por quê? Porque a mulher não quer mais dar pro cara. Por que que a mulher não quer mais dar pro cara? Porque só uma mulher feliz, só uma mulher feliz é capaz de dar pro cara. O homem não. O homem ele come, a mulher é extremamente feliz que se foda. O homem faz com que a mulher é morta, já teve um infarto, morreu e fala, não vou terminar isso aqui. Porque pro homem tudo é rola. Pro homem tudo se resume e rola. Ele não tá nem aí, a mulher chega pra ele e fala assim, eu tô acabado, eu fui demitido, eu tô com o braço quebrado, minha mãe morreu, meus filhos tomaram bomba no colégio, eu tô desempregado, estou no cartão de crédito, eu tô endividado, ele tem que apontar o dedo na cara e dizer assim, você sabe que você tá precisando, né? Pro homem... É muito sério. Pro homem tudo é rola. Tudo é rola. Sabe? E eu sempre digo isso, sempre que eu tenho oportunidade de falar à juventude, a pessoas tão bacanas como vocês, eu tenho oportunidade de ensinar aos homens como fazer uma mulher feliz. O homem não sabe fazer uma mulher feliz porque o homem é orgulhoso. O homem... Ele não gosta de perguntar. Não, o homem inventou o GPS. E por isso que a voz do GPS é de moleque é pra f***, porque ele fala, vire à direita, é contra a mão... É um jogo de vingança. Como fazer uma mulher feliz? É simples. Basta você ser amigo, companheiro, educado, carpinteiro, eletricista, mecânico, professor de informática, com paciência pra ensinar ela a mexer no Facebook. Reparar na unha dela. Reparar no cabelo dela, mesmo que você vai cortar a pedra de dois milímetros. Amar a mãe dela. Não arrotar na casa da mãe dela. Não peidar debaixo do cobertor pra se focar ela. Levar as crianças do colégio. Buscar as crianças do colégio. Levar a tapa da privada pra fazer xixi. Baixar a tapa da privada pra fazer xixi. Aprender a cozinhar. Lavar a louça. Uma casa. Não engordar. Esquecer o futebol. Não ter amigos. Não ter amigos. Não olhar pra outras mulheres. Aliás, não existem outras mulheres. E mesmo se você fizer isso tudo. Mesmo se você fizer isso tudo. Você corre o risco dela se sentir sufocada num relacionamento perfeito. Fugir com o primeiro vagabundo aventureiro que passar na porta da casa dela. Pra fazer um homem feliz é um pouco mais simples. Aprenda a fazer um bom boquete. Ah! Se as mulheres soubessem o valor e o poder de um boquete! Não haveriam problemas... Não! Obrigado! Não haveria problemas no mundo! Não haveria problemas no mundo! Não haveria nada! Porque quando ele chegasse brigando fala você que se tornou cartão de crédito! Você fez isso! Você fez aquilo! Que se f***! O mundo não precisa de paz! O mundo não precisa de Buda! O mundo não precisa de Lailão! O mundo precisa de b*****! Suba o p***** dele! Mas as mulheres vingativas não querem espar o p***** dos caras! Posso falar o que eu vou continuar? É um pouco mais... É que é bater p***** pro cara! Mais desgraçado que é espar o p***** dele! Eu vou falar uma coisa pra você! Você nunca! Nunca! Vai bater p***** melhor do que ele para si mesmo! O primo dele batia pra ele melhor do que você! Rodrigo! Oi! Rodrigo! A mulher não sabe bater p*****! Não sabe! Não sabe! Ela não tem instrumento pra treinar em casa! Então ela não consegue equilibrar velocidade e pressão! Não sabe! Aí fica aquela coisa torturante! Pá! 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 Achando que tá agradando! E o cara desesperado! Uuuu! Chupe o p***** dele! Chupe! Ele não pode fazer isso! Você pode! Se ele pudesse ele não tava contigo! Eu tava chupando o p***** dele! Aliás se ele pudesse p***** ele não tava assistindo essa m*****! Ele tava em casa chupando o p***** dele! Obrigado! Aplausos! 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 Aplausos!